Eu estava pesquisando vídeos de refrigeração na internet, de repente eu me deparei com a Sama Cursos, onde eu vi os vídeos ali, a infraestrutura deles muito boa, foi o que me incentivou a estar vindo até a escola conhecer. Geladeiras, ferramentas, aqui tem de tudo. Nos outros que eu fiz, não tinha tudo, entendeu? Às vezes você estava no meio da aula, faltava alguma ferramenta. Aqui não, aqui nunca faltou nada, sempre tem coisa bem moderna, entendeu? O aluno que sai daqui desse curso, ele se sente de fato capacitado de entrar no mercado e reoperar qualquer tipo de máquina dentro dessa linha. Hoje eu posso falar lá fora, chego em casa, comento que eu sei a refrigeração, como é que funciona, como é que você tem que fazer, o jeito certo de fazer. Valeu a pena, eu recuperei o dinheiro, em menos de uma semana eu recuperei o dinheiro do investimento.